Música A polícia militar foi acionada via 190, onde tinha duas pessoas no interior de um estabelecimento comercial, uma casa noturna aqui de Peixoto de Azevedo. Olha só a história como que é, parece que até eu estava lá. O proprietário desta casa noturna chegou e ao entrar dentro encontrou esta moça de 19 anos e no exato momento este menor com diversas passagens para a polícia, correu e se escondeu no banheiro. Nesse exato momento o proprietário da casa noturna chamou a polícia que esteve no local, conduziu ela e ele estava escondido no banheiro. E aí eles vieram parar os dois na polícia militar. Segunda informação dela foi lá porque ele falou que ele estava cuidando da residência, era isso? Isso mesmo. Como que ele falou para você? Que ele estava cuidando da casa e que era para passar a noite lá com ele. Aí tu falou, então tá, bora aí, é bom que tem uma bebida? Não. Você namora com ele faz quanto tempo? A gente já terminou, já faz duas semanas já. Ah, estava bem de namorado, hein? Não. Tem quantos anos? Dezenove. Dezenove. Tem passagem? Não. Saber que você vai pegar esse BO sozinho, corrupção de menor, furto, invasão de propriedade. Aí, se envolve com menor infrator, só pega por maior, meu filho. A lei do Brasil é desse jeito. Menor de idade é desse jeito. O Brasil é assim.